Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito top rapaziada Se você piscar o bolho nesse vídeo, você vai perder novidade cara Tem tanta novidade aqui, novo anti-sheet, nova arma, um mapa bermuda vai ser formulado família Tem novas duas cidades no mapa bermuda cara, vocês acreditam nisso? Aham Assiste esse vídeo até o final, tem muita coisa de graça chegando pra vocês de imediato hein cara Então mano, assiste esse vídeo todo, se inscreve no canal se você por acaso chegou agora, não é inscrito, se inscreve aí tá ligado E deixa muito like nesse vídeo cara, bora deixar muito likezão aí porque é só novidade insana Bora fazer um desafio aqui rapaziada Quem deixar o likezão rapaziada, vai encontrar uma crush rapaziada Eu dos namorados fui ontem, mas você vai encontrar uma crush aí cara Ou se você quer uma mulher, vai encontrar um crush homem tá ligado Então rapaziada, tá muito insano esse vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis E bora lá pro vídeo rapaziada Fala rapaziada, é o seguinte né mano, mais itens de graça no Brasil Finalmente itens de graça no Brasil né rapaziada Eu acho que muitos de vocês iam querer ganhar esse vídeo aqui e vocês vão ganhar rapaziada Porque tem muita coisa aqui que dá pra vocês ganharem, tá bom Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tem muita novidade top Bora começar no Brasil rapaziada Que as do Brasil já estão aqui né cara E as da gringa vão chegar então rapaziada Se liga só nessas novidades Só temos aqui a festa de Nina né rapaziada Já vimos isso aqui, ontem a gente conferiu E agora falta só um dia pra poder obter esse novo pet falcão rapaziada E aí tem a caixinha com 99 tickets ainda mano Que da hora cara, bora ver aqui rapaziada Ó a promoção de recarga, daqui a pouco eu mostro pra vocês Aqui tá aqui ó, o pet falcão E mano esse pet é muito apelão Justamente por isso que esse pet tá vindo de graça tá rapaziada Porque ele é tão apelão Que se ele não tivesse vindo de graça O jogo ia ficar pet win E ia ser pra quem tem dinheiro Porque mano o pet é muito apelão rapaziada Não é à toa que a Garena já proibiu ele em vários campeonatos Tá ligado E aqui ó, temos aqui Ele pra poder coletar Em apenas um login diário cara Você vai logar amanhã Não esquece rapaziada A partir das 4 da manhã Se você bugar aí cara Se você do nada dormir Tá ligado E não acordar amanhã Pra poder resgatar Você vai perder esse pet E ele não volta mais cara Então é só amanhã aí Esse login tá bom rapaziada Quem pegou o pet Não esquece de comentar aqui embaixo Tá bom mano Talvez você já tá vendo esse vídeo no outro dia Tá ligado Então se você já pegou Comenta aí É o seguinte rapaziada Recarga do Arraiá Temos aqui 3 caixinhas da bandeira E também uma nova mochila Que parece um violão Que eu particularmente curti Chama Centro Acadêmico Rebeldito Tem a bandana Tem prancha Tem a esquizinha completa Então peguem tudo tá rapaziada Aproveitem mesmo mano Porque item de graça É difícil vir cara E quando vem tem que aproveitar E aqui ó Nós temos aqui o Chama pra Arraiá Amanhã começa essa promoção aí De chamar de volta Uma dica pra vocês Poderem coletar isso daqui Pra vocês poderem pegar Porque né Dentro dessa caixa Tem 20 mil diamantes cara E tem muita gente Que conseguiu ganhar da última vez Lógico que não é todo mundo Que vai ganhar Mas pelo menos Você tem uma Possibilidade Uma probabilidade Uma chance De poder obter E aí mano Quem não quer pegar uma caixa Do ovo né Mas eu queria ganhar a caixa Do ovo Você queria ganhar a caixa Do ovo Comenta aí rapaziada Porque mano Além disso tudo Tem uma skin no pet Aqui que chama Fênix E um emote também Desse pet Que tá mano Muito apelão Muito apelão E olha tudo aqui É o que 20 caixas né rapaziada 20 caixinhas aí Obviamente que é de graça Pra você poder pegar Uma dica É vocês aqui Nos comentários Desse vídeo Comentarem seus ideias Quem não tem aí Quem tem na verdade Contas né Contas que não usou Você pode pegar o ID do amiguinho E ir lá rapaziada E ajudar o amiguinho Cara Sim mano Você pode ajudar o amiguinho E daqui a pouco Eu vou explicar pra vocês Como é que você vai ajudar o amiguinho Ó Chegou aqui o Alok A oferta de desconto do Alok O personagem tá em desconto E um emoji também em desconto Tá ligado Eu não sei porque a Garena Investiu nisso aqui Mas bora ver mano O jogo deu uma travada Aqui ó que misera Aí rapaziada Se liga só mano Ó Aqui rapaziada Ó temos aqui Pera 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 Aqui temos aqui o Alok Né em desconto Rapaziada Se você clicar aqui em novo Provavelmente aqui em novo Não Personagem aqui O Alok Tá com 33% de desconto Cara Olha aqui Coisa bacana 33% de desconto No personagem Alok Cara E também tem um emoji dele Também que a gente conta Né rapaziada Como na gringa Veio quase de graça o Alok Aqui a Garena Não pôde fazer isso Então o que que ela fez Ela acabou dando um desconto apenas Coisa que eu achei injusto Porque na gringa Veio ali por 100 diamantes Eu acho que deveria ter vindo Também no Brasil Comentem aí tá Já vamos ter o pet de graça E etc Bora com calma Bora com calma E aqui nós temos uma mensagem Né mano Da Garena Falando aqui ó Colete o Falcão No jogo amanhã Faça login amanhã No jogo pra coletar Gratuitamente O primeiro pet que voa O Falcão E sabe aquela banana Do dragão Que você tá de olho Há um tempão Amanhã enviaremos também 20 tokens Da pamonha E da maçã Pra você poder pegar Ela de graça também Não perca O Arrayar amanhã Dia 14 dos 6 Rapaziada Que bacana né mano Uma mensagem Não correia Se eu coletar essa mensagem O que que acontece Deixa eu ver Poxa Apareceu Foi nada Achei que apareceu Alguma coisa Mas rapaziada É isso aí mano Comenta o que você achou E agora bora ver Aquela caixinha né mano Que eu falei pra vocês Essa caixinha aqui Bora ver o que tem Dentro dela Ah Essa caixinha Só tem um pacote Jazz cara Ah Bom Tem um tênisinho né mano Tênisinho Tênisinho do Jazz Não Como é que é o nome Desse tênis É o Jazz mesmo Tênisinho do Jazz Mano Pelo menos o tênis Aqui é bonito Tá ligado Pelo menos o tênis Aqui é muito bonito Tá rapaziada Então mano Comenta o que você achou Porque eu curti bastante Eu vou abrir essas três aqui ó Abri e só ganhei bandeira Dá pra mim poder trocar Lá no Free Fire Mas beleza rapaziada Comenta o que você achou Essas foram as novidades do Brasil Muitas novidades de top E agora bora pra mais novidades Porque tem avisos no anti-cheat E muita coisa Então sigam só Nessas próximas novidades Que eu vou mostrar pra vocês Rapaziada E rapaziada Só explicando pra vocês O que vocês tem que fazer Pra poder Simplesmente Ganhar aquele chame de volta Pegar aquele chame de volta Rapaziada Pega o ID de vocês Que fica aqui no perfil E mano Manda pra geral aqui Tá ligado Manda pra geral rapaziada Falta muito Nos comentários do seu ID Porque aí Gente Pessoas que tem outras contas Secundárias e tal Vai poder utilizar seu ID E aí sim Ativar o chame de volta Porque pra quem não sabe É só colocar o ID no chame de volta Que é o ID que você veio Recomendado E aí simplesmente Você pode ali Tá pegando a caixinha Quem quer me ajudar Mano A partir de amanhã aí ó Tá aqui meu ID Tá ligado Só 20 pessoas só E quem quer ajudar aí Os próximos As próximas pessoas Quer ser ajudado também Comenta seu ID aqui Comece a fazer essa troca De favores Que eu tenho certeza Que todos vocês aí Vão conseguir pegar Porque a maioria tem Conta secundária Terciária Conta que não joga mais Conta da mãe Da avó Do tio Então rapaziada Faça isso aí Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Chamar de volta Os amigos Podem falar Só dar os idos Aqui no comentário Eu vou liberar Esse aí pra vocês Pra vocês mesmos Entre si Começar em trocar Esse chamado de volta Tá ligado Então é isso aí Rapaziada Rapaziada Lembra que eu falei Pra vocês Decorarem aquele nome Rapaziada Então rapaziada Olha só o que chegou aqui Vou mostrar pra vocês A gente vai ter uma reação Ali Tá ligado Olha isso Rapaziada Ontem a gente viu Isso aqui em trailer Né cara Pela tela dos outros Era a reação Sei lá Caralho Levou uma livrada Na cara Meu povo Rapaziada O que vocês acharam Disso aqui O que vocês acharam Essa é a nova incubadora Deve chegar pra gente Amanhã ou depois Eu não sei certinho Porque pode ser Que atrasa Como sempre Chega primeiro Nos servidores Sempre Então Comenta o que você Achou E temos aqui A primeira skin Que chama o que Pacote calouro Inconsequente A skin vermelha Agora é bom Que a gente pode Visualizar a gente mesmo A gente precisa ficar Esperando a outra pessoa Fazer alguma coisa Pra poder ver Temos aqui Pacote masculino Né mano Bem bonitinho aqui Curti bastante O tênis Parece um Jordan Pra quem não sabe O que eu mais gosto Né isso Que é o tênis Tá ligado Aqui temos aqui O pacote feminino Também muito bonito Por sinal Muito top Lembrando que essa incubadora Tem a ver ali Com a escola Com calouros Com faculdade Tá ligado É um bagulho de anime Bem bizarro né mano Eu pra mim Esse negócio é mó viagem Olha esse Jordan amarelo Que coisa linda Que coisa maravilhosa Esse tênis Aqui tem mais um skin Aqui A skin amarela A skin agora azul Que seria azul e roxo Muito bonita As combinações O tênis tá muito lindo Que tá tipo um efeito Doppler Tá ligado Muito top E aqui também O pacote veterano Que também tá muito top Outra skin Que é a skin feminina Rapaziada Comenta o que você achou Que tá o projeto Né mano E a incubadora chegou aqui Primeiro que todos os servidores Né mano Como não era de se esperar Em breve essa incubadora Da escada Chega no Brasil Porque foi a mais votada Né mano Na época lá Mas é isso família Comenta o que você achou Bizarro demais Essa nova incubadora Tá bom Eu lembro que aqui Eu já peguei a calcinha de carro Eu já peguei muita coisa Que veio aqui de graça Família Então mano Só comenta o que você acha Amanhã também vai ter o patch Aqui nos servidores E etc Mas é isso família Comenta o que você achou Outra coisa Não sei se vocês viram Mas ontem eu mostrei pra vocês Chegou aquela skin Né mano Aquela skinzinha ali ó Aqui ó Essa skin aqui Tá ligado Que é o primeiro Trapper do pacote Facta E agora eu vou mostrar pra vocês A caixa facta Que chegou Só que tava bugada Bora lá dar aquela conferida Rapaziada E você fala Rapaziada Aqui a gente vai ver A primeira caixa Do projeto facta Tá ligado Porque chegou aqui nesse servidor Então eu tô gravando rapidão Antes que ela saia Só que a caixa Tá bugada Rapaziada Era pra até Aqueles skin rosa Tá ligado E a caixa Veio que bugada Cara A caixa Veio bugada A caixa facta Aqui ó Que seria uma caixa Onde seria aquelas skins facta Repara que a caixa Chama caixa facta Tá ligado Olha lá ó Fato número 1 Tá ligado Seria a primeira skin Que é aquela skin rosa Mas aqui veio outra skin Cara Veio essa skin aqui Mano Veio a skin do Jazz Rapaziada Eu acho que o pessoal daqui Deve tá full pistola E aí tem o token aqui ó Token número 1 Do projeto facta Tá ligado Lembrando que vai ser 4 tokens 4 skins 4 caixas Então vai ser algo Bem bizarro Chegou também aqui Uma sorte Olha pra vocês verem Como é que é justo No Brasil Vocês reclamam ou reclamam Que não sei o que Que a gringa É melhor que o Brasil Mas olha só família O pet aqui Não tá de graça O pet aqui Tá numa roleta Que dá pra você Poder pegar Tá ligado Então o pessoal daqui Deve tá como Deve tá full pistola Com o pessoal do Brasil Comenta o que você achou Aí porque o petzão Tá aqui Eu não entendi Porque tem duas águas de fogo Tá ligado Acho que tá meio bugado E ela tá meio bugada Cara Pra ela ficar aqui no meio E ela tá bem na quina Lá em cima Tá bem desproporcional Isso aí Tem o token dela aqui também Que dá pra poder adquirir Eu acho que no Brasil Deve ter alguma coisa Relacionada ao pet royale Em breve Mas por agora não Então família Comenta o que você achou Lembrando que aqui O ouro royale Também é diferente A nossa skin de token Comenta o que você achou Essa é a skin Do projeto factor Número 2 Então tá aqui já A skin do projeto E etc Como que a skin tá Bonitão Em um evento Específico Né mano Uma coisa bem específica Daqui Tá ligado Que o primeiro gira 49 Depois 99 107 199 499 999 1399 Aí já fica no cara Pra cacete Mas é isso Rapaziada Segunda skin Do projeto factor Aqui E eu queria Que as skins Aparecessem Pelo menos aqui Pelo menos na skin Linha rosa Aparecesse aqui Igual essa daqui Que tá aparecendo aqui Com uma skin bonitinha Até tem um novo gelinho Aqui ó Uma paredinha de gelo E tal Mas a caixa do projeto factor Tá bugada Cara tá com outra skin Não é essa skin Que é pra tá Não rapaziada Então Comenta o que você achou Aí Porque tá bem bizarro Isso aqui Tá ligado Tá uma treta Da misera Essa skin Que também vai vir de graça Hein rapaziada Esse peitoral Aqui Esse chinelinho Aqui verde E também Essa skinzinha Aqui ó Da mulher Que é a calcinhazinha Aqui O pequenininho E aqui O sutiãzinho Dela Com o peitoral Com uma tatuagem Ali ó Tatuagem reina E o novo pet Aqui O novo estilo Aqui ó Então Comenta o que você achou Rapaziada Bem insano o evento Insano Mas isso tá bugado Eu espero que a galera Em breve Eu acho que Seis horas da tarde Aqui que é a hora Da que aqui Começa a dar uma modificada Eu acho que deve Deve sei lá A galera deve alterar Porque tá bugado Olha lá Era pra ter uma skin Foi que colocou essa Eu acho que o design Da galera dormiu O cara daqui Que mexe com design Aqui nesse servidor Dormiu rapaziada Então comenta O que você achou Aí Dessa treitinha Tudo que tá acontecendo No servidor gringo Aqui Tamo junto E é nóis rapaziada Rapaziada É o seguinte Mano E aqui É só mais um skin de graça Que eu quero mostrar pra vocês Apesar que a camisa gola preta alta Voltou aqui nesse servidor Voltou muita coisa rara Tá ligado Olha a camisa gola preta alta Aí rapaziada Pra quem queria ela Ela voltou aqui nesse servidor Mas depois Deu aquela sumidinha Tá ligado Aquele chá de sumiço Né mano Que eu acho que a Garena Aqui nesse servidor Acabou Sei lá mano Desimportando Que o bagulho Falou mano Bora fazer o seguinte Bora fazer a camisa voltar E depois bora fazer Os outros servidores Inspirarem Tá ligado Acho que foi isso Que foi a ideia Da Garena Em relação a esse servidor aqui Tá ligado rapaziada É isso cara Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Agora já tem um emote Aqui do pet Que tá na loja Pra poder comprar Que nem eu falei mano Esse pet vai sair um absurdo Tá ligado E aqui voltou na loja As camisas Mão Tu és Wetter Fry Set e sum Né rapaziada Que dá pra você poder adquirir Além dessa caixa aqui Com esse gelo Que ainda não saiu no Brasil Esse gelo Não sei porque Que não saiu esse gelo no Brasil Nem a panela Nem essa prancha do tubarão Deve sair aí Tá ligado rapaziada Mas o que eu quero falar Pra vocês hoje aqui Rapaziada Eu quero mostrar pra vocês Debater um pouco com vocês É sobre o anti-cheat daqui Tá ligado rapaziada A Garena daqui Desse servidor Acabou lançando mais um trailer A respeito do novo Anti-cheat Tá ligado O trailer tá rolando pra vocês Na tela É um tutorial de como Reportar hack Tá ligado E ela acaba falando aqui Que se um hack matar você Mano Se um hack matar você E você reportar o hack Que é um papel de coisa Que você tem que fazer O hack te matou O hack foi detectado Você viu o cara tá de hack Você clica no botãozinho ali E reporta ele pro cheat Né mano A Garena em breve Vai tomar uma providência Imediata sobre esse indivíduo Ela fala que só no mês passado Foram mais de 1 milhão e 900 mil contas Mano Isso é muito Muita pessoa banida Cara Isso é muita pessoa Eu acho que chega A ultrapassar O número de hackers Globais Que foram banidos Em um determinado jogo Pro CSGO Por exemplo Tá ligado A Garena Tá banindo todo mundo Tá banindo todo mundo Que usa hack Cara Então rapaziada Se você utiliza o hack Já usou hack Na conta alguma vez Tá sendo opada por hack Alguma coisa do tipo Quando a pessoa denunciar A casa vai cair pra você Tá ligado E agora é um novo trailer Que eu quero mostrar pra vocês Também que foi vazado Bem na mesma época do hack Só mudando um pouco de assunto Vazou um trailer aí De uma nova arma Tá ligado Que a pirata aí carrega É um trailer Onde tá acontecendo ali Alguma treta né De skins ali de passe Aí dá um tiro ali ó Chega o passar de raspão E aparece a Mini Use Só que no final Dá pra vocês verem a Mini Use Certinho ó Na mão dela Tem uma nova arma E essa nova arma É a Mini Use Dá pra ver que a Mini Use Ainda tem skin ali Rapaziada Olha que bagulho bizarro né mano A Garena já vazou uma arma Já vazou a skin da arma Que é a Mini Use Que vai chegar em breve também No Brasil Tá rapaziada Então mano Comenta o que você achou Além disso aí Temos aí algumas coisinhas Que eu quero ressaltar pra vocês Como por exemplo Vai vir a Mini Use Vai ter também Uma modificação nos mapas Porque foi vazado um banner aí Que mostra que vai ter um novo lugar Chamado Tóquio Um Nova York Nova Cidade Tá escrito ali Peak Factory Bermuda 25.0 É uma nova alteração aí No Bermuda Que vai implementar mais duas cidades Tóquio e Nova York Tá ligado A Peak vai mudar E a Factory vai mudar Aí tá ali o plano Bermuda Que é o mapa Bermuda Tá ligado E aí tá escrito 25.0 Então rapaziada Novo mapa Nova York Nova Cidade Tóquio Peak vai mudar Factory vai mudar de novo Novo mapa Bermuda Em breve cara Que que vocês acham que vai ser alterado Rapaziada Comenta aí Porque mano Vai causar um malvoroço isso aqui Malvoroço Meu filho Então comenta o que que você achou Além disso tudo Temos aí um drop né rapaziada Aqui dá pra você poder pegar agora Por 100 diamantes ali Por 1 real Você vai poder pegar o drop Com essa bandeira Tá sendo dropada aleatoriamente Nas partidas Você vai jogando Você vai jogando Apareceu o drop Você olha só pra dar uma conferidinha Porque pode ser que apareça esse emoji da bandeira E aqui a nova caixa angelical Tá ligado Que vai ter itens angelicais Entre eles O token angelical Que pode ser que vai servir Pra você poder pegar As skins angelicais Até mesmo A calça angelical Ninguém sabe como é que vai funcionar E também chegou o token do dia dos pais Né mano Lembrando que quando chega junho Assim junho Começa a vir o dia dos pais E uma coisa que apareceu Foi um bigodinho Que é indício Que a barbinha vai voltar de novo Só que agora é de graça Como um evento do dia dos pais Eu não sei se é real Tô confirmando pra ver se é verídico Então rapaziada Comenta o que você acha disso aí Tá bom Porque é muita novidade Eu tinha que ficar travado Mas é isso amigo Comenta o que você achou Só novidade insana Deixa o likezão nesse vídeo Se inscreve se você não for inscrito Só novidade top aí pra vocês Na primeira mão Então rapaziada Tamo junto é nóis Deixa o likezão Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue no meu Instagram Que é muito importante Eu também criei um novo canal Tá ligado Que é um canal de vlog Que eu vou postar uns vlogs Tj6 e etc Tamo junto é nóis O link tá na descrição No comentário fixado É nóis Valeu Fui Fui